Você sabia que a tinta que você compra pra tatuar, na maioria das vezes não vem pronta? Não vem da melhor forma possível pra você tatuar? Nesse vídeo eu vou explicar direitinho aí, tudo bem mastigadinho, da forma que eu fiz, a forma que eu misturei os pigmentos e preparei os pigmentos pra fazer esse trabalho aqui. Meu nome é Dudu Peterson e você está no Peterson Tattoo Art School. Galera, antes de mais nada, eu tenho certeza que esse conteúdo vai fazer toda a diferença no seu trabalho. Se você prestar atenção no que eu vou falar aqui e aplicar, o seu próximo trabalho já vai ser diferente, já vai cicatrizar melhor, você já vai conseguir pigmentar melhor. Eu tenho certeza que o conteúdo que eu estou trazendo aqui vai fazer toda a diferença no seu trabalho. Então a única coisa que a gente pede, por favor, dá uma moral pro tio aqui, dá o like aqui embaixo, segue a gente, ativa o sininho, tá? Dá essa moral pra gente, pra nossa relevância subir e esse canal chegar a mais pessoas, esse conteúdo chegar a mais pessoas. Posso contar com o seu like então? Primeiramente, o que a gente precisa saber é que a tinta não pode estar nem muito aguada, e nem muito pastosa, nem muito sólida. Esses são os dois estados da tinta que são ruins pra você tatuar. Ela fica muito aguada, geralmente esse problema ocorre, por causa do armazenamento, né? Geralmente lá no estúdio, pelo menos lá no estúdio, né? E eu acredito que na maioria dos estúdios que eu conheço, que eu converso aqui, pelo menos na minha cidade, a maioria das tatuagens são feitas com pigmento preto. Geralmente trabalhos preto e cinza. Os pigmentos coloridos, eles ficam mais tempo armazenados lá na prateleira. Então, o que é que acontece quando isso ocorre, né? O pigmento geralmente fica armazenado no fundo do tubo de tinta, ele desce pro fundo, ele é mais pesado, né? E o diluente vem pra cima, fica separado diluente em cima, pigmento embaixo. O que acontece? Quando você vai tatuar e você coloca no batoque ali, se você não sacudir direito, você coloca no batoque ali, você coloca mais diluente, né? Muito mais diluente do que pigmento. Então, quando você vai pigmentar, a cor não pega, aí você força mais, força mais, machuca a pele, quando cicatriza, não fica nada. Porque você colocou só pigmento ali. Errou! Ô, desculpa. Você colocou só diluente, não colocou muito pigmento ali, não colocou quase nada de pigmento. Qual é a solução, nesse caso, pra isso? Sacudir bastante a tinta antes de começar a tatuar. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar um exemplo aí de como eu preparei uma das tintas aí. O ideal é que você gire de cabeça pra baixo o tubo e bata o fundo uma tinta com outra, ou bata em algum lugar, nesse caso eu bati na bancada mesmo. Mas você bata até soltar a bolinha que tem dentro do pigmento. Se você reparar, quando você sacode, tem uma bolinha que bate lá dentro do tubo de tinta, né? Se você sacudir essa bolinha, não bater, porque ela provavelmente tá presa no fundo junto com o pigmento. Então você sacode, bate bastante pra poder essa bolinha soltar e esse pigmento soltar. Não coloca no batoque antes de você sacudir bastante, preparar esse pigmento pra ser colocado no batoque. Nesse caso. No segundo caso é quando a tinta é muito pastosa. Isso aí geralmente é ligado aos pigmentos mais claros, né? O branco, o rosa, bem clarinho. A tinta geralmente é mais pastosa. Então qual é o problema que acontece quando o pigmento é assim? Quando você vai aplicar na pele, quando a agulha faz o furo, o pigmento escorre pra dentro desse furo e você pigmenta a pele ali. Só que no caso, quando o pigmento é muito pastoso, ele não escorre muito bem pro fundo. Então você tem que furar mais, machucar mais, o pigmento é mais grosso, o atrito com a pele, né? É mais difícil você injetar esse pigmento na pele e você acaba machucando mais também. E também dá problema na cicatrização, porque você vai machucar muito a pele do seu cliente pra colocar aquele pigmento. Então isso também dá problema. Qual a solução pra esse caso, quando a tinta é pastosa? Você colocar, se você reparar bem aí nesse vídeo, eu coloquei o seguinte, metade do batoque eu coloquei de pigmento e a outra metade eu coloquei de diluente. E aí eu mexi com o mixerzinho que eu tenho aí. Eu coloco o diluente, 50% do batoque de tinta. Nesse caso, não é assim uma unanimidade. Nesse caso eu usei uma tinta importada, que o pigmento é mais denso, ela tem uma quantidade de pigmento maior. Então eu tive que colocar 50% de diluente e 50% de tinta. Mas aí varia muito, depende de se a tinta não for tão densa, você vai sentindo ali quanto você tem que colocar mais de pigmento e mexer pra poder ela ficar mais líquida. Então o ideal é isso, ó, guarda isso. Ela tem que ser líquida, ela tem que ser bem líquida. Não aguada, não muito aguada e nem muito densa, muito pastosa. O ideal é isso. Então você vai reparar nesse vídeo aí que eu às vezes misturo dois pigmentos, eu misturo dois pigmentos até a metade do batoque, completo de diluente e bato com o mixer. Nesse caso aí eu tenho um mixer pra isso, mas antes de ter um mixer, eu fazia, e você pode fazer também, com o fundo de uma agulha, uma agulha dessa soldada, o fundo da haste que é redondinha, você coloca no batoque e gira com os dedos. Ele também gira e pode bater os pigmentos também. Você não precisa ter um mixer desse pra fazer isso. Se tiver é melhor, mas se não tiver, você pode fazer assim também que dá certo. Outra coisa, nem sempre o tom que você quer, nesse caso aí eu fiz os cachorrinhos aí, então assim, o pigmento que eu comprei, dificilmente você vai encontrar o pigmento com aqueles tons exatos que você vai precisar, principalmente nesse caso que é um realismo colorido. Então assim, os tons são muito sutis, muito clarinhos, muito sutis, a diferença de um tom pro outro é muito sutil. Então você vai ter que criar esse tom pra poder fazer esse trabalho. Então nesse caso aí, veja que eu misturei os tons, a gente vai misturando um pouquinho de um tom, um pouquinho de outro, isso aí na verdade já é mais, pode ser um assunto pra outro vídeo, que já é uma aula mais de pintura, de cores, estudo de cores, né? Mas aí a gente mistura os tons previamente no batoque, do jeito que eu te expliquei, mistura no batoque, coloca o diluentezinho, bate com o mixer ou com o fundo da haste, você escolhe. Esse é um dos passos, você tem que misturar antes de começar a tatuagem e se tiver uma pequena diferença entre os tons, você vai misturando também durante a tatuagem. Repara aí que eu também vou misturando os tons durante a tatuagem. E o interessante aí pra provar, o que na verdade prova que qualquer teoria tá certa ou errada, é você ver a tatuagem cicatrizada depois. E esses cachorrinhos aí, os dois de cima, eles já estão cicatrizados por mais de dois meses. Nessa sessão aí que eu filmei pra esse vídeo, eu fiz o de baixo, né? Só o de baixo. Os de cima já estão cicatrizados, você vê que a diferença entre um e outro é praticamente nenhuma. Então foi bem cicatrizado, então isso dá certo. Então você vê que eu misturo um tom com o outro durante o processo da tatuagem e vou fazendo, tanto previamente quanto durante a tatuagem. Então é isso galera, se vocês gostaram desse conteúdo, eu tenho certeza que isso vai fazer muita diferença no seu trabalho, assim como fez no meu. Não tem muito tempo que eu descobri isso. Eu usava tinta pura, eu não misturava muito diluente, não diluía muito a tinta e eu vi a diferença que faz pra pigmentar, a facilidade que você vai ter pra pigmentar se você fizer isso que eu tô falando nesse vídeo aqui. Então se você curtiu, por favor, novamente, deixa o like, segue a gente, ativa o sininho que a gente vai estar trazendo sempre conteúdo de qualidade pra vocês aqui, tá? Até a próxima galera, muito obrigado, valeu, falou!